Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Olha que tá todo mundo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vídeo, né? Hoje é uma sexta-feira, dia 20 do 10 de 2020. São exatamente 18 horas e 15 minutos, tá? Tá? Acabei meu trabalho agora, gente. Aí sentei aqui, olha, nem banho tomei, só tirei o avental, joguei ali pra poder gravar esse vídeo pra vocês, né? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo de desabafo, né? Que tá acontecendo algumas coisas aí, alguns comentários, né? Que tá me deixando muito chateada. E eu queria compartilhar com vocês, né? O meu desabafo. Afinal de contas, né? Nós somos amigas e estamos aqui pra conversar, né? Uma com a outra, pra nos ajudar, né? Quando precisamos, né? Bater um papo, desabafar. Então, nada melhor que procurar quem? Nossos amigos, né? Pra gente poder estar conversando. E eu me sinto muito acolhida aqui com vocês. Tenho certeza que vocês são minhas amigas, assim como eu sou amiga de vocês, né? Então, por isso que eu estou aqui, gente. Para desabafar, ok? Então, bora pro vídeo! Gente, tá tendo alguns comentários, né? Eu sei que é normal, né? Esses comentários, assim, desagradáveis, né? Que deixa a gente triste, que deixa a gente pra baixo, que deixa a gente querendo desistir de tudo. Eu sabia que quando eu entrasse no meio, nesse meio, né? Eu já tinha certeza do que ia vir pela frente, né? Só que é muito chato, gente. Há um ano atrás, né? Meu canal fez um ano, né? E eu fiquei... Ou seja, dois anos, né? Que eu fiquei um ano me preparando, né? Pra poder começar a gravar pro YouTube, né? Graças a Deus, meu canal fez um ano. Agora, tô com 20 mil inscritos, né? Graças a Deus, conquistado com muito carinho, com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação, entendeu? E eu sou grata a cada um de vocês que estão aí, né? Nessa jornada. E quando eu resolvi, gente, entrar nesse mundo, Eu já entrei meio que preparada, né? Pras coisas ruins, né? Que poderia surgir. Pras coisas negativas, né? Que poderia me botar pra baixo. Coisas, comentários, né? Que poderia fazer com que eu desistisse de tudo, né, gente? Só que eu não vou desistir, sabe por quê? Várias vezes eu já pensei nisso, mas não vou desistir. Porque quando, gente, eu resolvi fazer esse canal, É porque eu tinha um objetivo maior, né? Na verdade, era um propósito maior, né? Que Deus me escolheu pra poder estar ajudando aí algumas pessoas, né? Algumas, não, muitas pessoas, né? Porque através do meu trabalho, eu tô ajudando muitas pessoas. Porque eu recebo vários depoimentos de mulheres. Geralmente são mulheres, né? Tem homens também, mas a grande maioria são mulheres, né? Que o objetivo do canal foi esse, né? Ajudar mulheres, né? Que estão passando por momentos de dificuldade, né? Com filhos pra criar. Então, eu vi no dom que Deus me deu, né? De saber cozinhar, né? Eu vi a possibilidade, né? De ajudar outras pessoas, entendeu? Um pouco que eu sei. Gente, momento nenhum eu cheguei aqui falando que eu sou chefe de cozinha. Que eu estudei aqui, que estudei a pular, sabe? Nunca eu falei isso. Não fiz faculdade nenhuma, né? De gastronomia. O que eu sei, eu aprendi na força, na marra, entendeu? Trabalhando, desde criança. Trabalhando em casa de família, trabalhando pra um e pra outro. Minha mãe me jogava na casa dos fazendeiros, né? Que a gente morava na roça. E lá tinha os donos das fazendas, né? Então, desde pequena, minha mãe me colocava na casa dos fazendeiros pra poder trabalhar. E daí, eu fui crescendo, né? Trabalhando em casa de família. E aí, eu aprendi a cozinhar. Então, o pouco que eu sei, eu aprendi na faculdade da vida, gente. Tá? Apoiando na cara. Sendo humilhada. Mas eu aprendi. Então, gente. Como eu tava falando, eu não fiz faculdade nenhuma, né? Ai, tô cansada, gente. O pouco que eu sei, eu aprendi na vida, né? Como eu havia falado, é que meu telefone travou, gente. E eu tenho certeza que o pouco que eu sei, além de ter me ajudado, né? A chegar onde eu cheguei. E eu pretendo chegar mais além, né? Com o pouco que eu sei. E tenho certeza que vai ajudar muita gente também com o pouco que eu sei. Tá? Aí, teve alguns comentários, gente. No vídeo do churrasco, né? Falando assim. É, você tem que estudar que você não sabe nada de carne. E muito menos de churrasco, sabe? E falaram um monte de coisa, né? Nossa Senhora. Falaram que eu tava sujando o nome dos gaúchos, né? Não entendi por que que eu tô sujando o nome dos gaúchos. Porque no vídeo, momento nenhum, que eu lembre, né? Eu comentei sobre os gaúchos, né? Comparando o meu churrasco com ele, eu não lembro de ter feito isso. Nem lembro do Pedro também ter comentado isso. Entendeu? Porque o churrasco dos gaúchos, né? São os, na minha opinião, né? São os melhores, né? Que a gente conhece. Entendeu? Então, teve pessoas falando que a gente tava sujando, né? O nome dos gaúchos. Que não era pra gente tá falando coisas que a gente não sabia. Entendeu? Então, foram muitos falaram que a nossa carne parecia carne de carne velha, de beira de estrada, sabe? Um negócio assim, não me lembro direito. Gente, mas foram alguns comentários, assim, muito pesados, entendeu? Que me deixou, assim, muito triste. Arrasada. Porque a gente faz as coisas com tanto carinho, né? Com tanto amor, com tanto capricho, né? Eu tento passar tudo aquilo que eu sei, sabe? E é de coração mesmo. O que eu mostro pra vocês é o que eu faço pra mim, entendeu? É o da vida real mesmo, sabe? É o que acontece aqui todos os dias. É o que eu faço para os meus clientes, entendeu? É tudo verdade, é tudo real. Aí vem um bando de desocupados, sabe? Que eu não sei porquê, não sei se são chefes de cozinha ou fizeram faculdade. Não interessa, entendeu? Quem são. Mas eu acho que eles não têm o direito de chegar, entrar no vídeo de uma pessoa e começar a falar coisas que a pessoa não entende, que a pessoa não sabe, né? Não sabe da vida do outro, não sabe o que a pessoa tá passando ali, entendeu? Então eu acho muito injusto isso. Não aceito de jeito nenhum esse tipo de comentários, tá? Porque ninguém sabe da minha vida aqui, ninguém sabe da vida da minha família, ninguém sabe o que a gente passa, né? Ninguém sabe o sacrifício que eu faço aqui para poder estar gravando para o canal, né? Que todas as vezes que eu gravo é na hora que a gente está montando as marmitas, né? Então é naquela correria, naquela confusão, entendeu? Porque aqui é o meu trabalho. As marmitas são elas que pagam minhas contas, são as marmitas que pagam o salário dos meus filhos e de mais dois funcionários que nós temos aqui, são as marmitas, entendeu? Aí eu aproveito a oportunidade para poder estar gravando para vocês, para poder estar mostrando um pouco do nosso trabalho e como que nós vivemos e mostrar que esse trabalho tem como trazer o sustento de várias famílias, entendeu? De muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis aí. Então é por isso que eu não aceito que pessoas que às vezes nem é do ramo que entrem no vídeo e fiquem falando besteira, humilhando a mim e minha família. Não aceito, gente, de jeito nenhum. Gente, eu gravo para vocês aqui é por amor, entendeu? Por amor ao meu trabalho, por amor a vocês, por amor à minha família, porque como eu já falei antes em outro vídeo, eu quero deixar registrado aqui a minha vida, o meu trabalho para que os meus filhos amanhã ou depois, né? Vim aí e pesquisar e me encontrar, né? Quando eu não estiver mais presente na vida deles, vai ser uma lembrança, né? Para eles, para eles mostrarem para os filhos deles, os filhos deles mostrarem para os netos deles, entendeu? Eu falo, ó, essa aqui foi minha avó, essa aqui foi minha bisa, entendeu? Ela fazia isso, fazia aquilo, ela, entendeu? Ela foi muito importante para nós, não sei o quê. Então, gente, eu faço isso aqui por amor. Só por amor e nada mais, porque não é por conta de dinheiro não, tá? Porque eu não ganho praticamente nada. Aliás, não ganho nada aqui no YouTube. Como eu falei antes, né? O canal só tem um ano, né? Então, dá monetizado, mas é muito pouquinho, né? Porque o dinheiro que eu ganho aqui, gente, não dá nem para eu pagar a pessoa que edita os vídeos. Entendeu? Para vocês terem noção de tão pouco que é. Então, eu faço tudo isso aqui é por amor mesmo. Por amor ao meu trabalho e por amor em ajudar o próximo, entendeu? Só por isso. Gente, outra coisa também que está me deixando super chateada é esse negócio de falar que não pode lavar a carne. Gente, por mais que a pessoa seja leiga em cozinha, a gente ouve falar que não pode lavar a carne, entendeu? Por conta das bactérias, que não sei o quê, por conta da contaminação cruzada, e lá, lá, lá. Aí tem que usar dois, três tipos de tábua. Uma tábua para cada tipo de proteína. Tábua só para os legumes, que não sei o quê, lá. Gente, isso aí, ó, é coisa de faculdade, entendeu? Quando você está na faculdade, você aprende essas coisas. Eles ensinam, né, essas coisas. Que não pode isso, que não pode aquilo, que não sei o quê, não sei o quê, lá. Só que, gente, na vida real, não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Na vida real, uma cozinha não tem quatro, cinco tábuas. Não tem uma tábua para cada tipo de proteína, uma tábua só para os legumes. Isso não existe, gente. Eu já trabalhei em vários restaurantes e tinham três tábuas. Em todos os restaurantes que eu trabalhei, três tábuas. Uma era do cozinheiro, né, que ficava na cozinha. A outra tábua da saladeira e a outra tábua do churrasqueiro, entendeu? Ou seja, três. Se não tivesse churrasqueiro, teria duas tábuas só, entendeu? Duas. E o pessoal fica, gente, enchendo meu saco por conta disso. É uma perturbação. Gente, olha, então a raiva, você não sabe a raiva que eu tenho disso? Gente, vai lá nos comentários e vai falar, é, me fala na minha cara, por causa das bactérias disso, me fala que tem nada aqui, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, que mundo vocês vivem? Vocês vivem no mundo da Alice, no País das Maravilhas? Pelo amor de Deus, gente. Tem tanta coisa mais importante para vocês se preocuparem. Olha o que tá acontecendo no mundo, as guerras que estão acontecendo no mundo. Para pra pensar, pelo amor de Deus Eu vou ter que ficar perdendo tempo com coisas idiotas Entendeu? Se a pessoa não tem uma palavra de conforto pra dar pra alguém, sabe? Uma palavra de apoio, uma palavra de carinho Então guarde o seu comentário idiota pra você Entendeu? Porque ninguém quer saber, ninguém quer ouvir Guarde pra você Tá? Aqui, gente, nesse canal Eu só quero pessoas, entendeu? Que realmente tenham interesse Tá? Em aprender o pouco que eu sei, né? O pouco que eu ensino pra vocês Em aprender e passar pra outras pessoas O conhecimento de vocês E tá ajudando outras pessoas, gente O objetivo do canal é esse Não é pra ficar jogando conversa fora De mimimi, mimimi, pelo amor de Deus, gente Sai do país da maravilha Acho que a vida real não é assim, não, gente Tá? A gente não tem tempo pra ficar jogando conversa fora, não Ficar de mimimi, não O negócio aqui é trabalhar Entendeu? É trabalhar pra mudar a vida Mudar a nossa vida Mudar a vida da nossa família Entendeu? Então, gente Tem algumas pessoas que chegam assim Falando assim Olha Eu gosto muito do seu conteúdo Tá me ajudando muito Que não sei o que lá Mas eu não gosto Da sua maneira de falar Eu não gosto Porque você fica toda hora Chamando a atenção do Pedro Eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Gente Se não gosta Eu só lamento por isso Vai ver outro canal Passa o dedo Vai pra outro canal Onde você se sinta bem Onde você goste Entendeu? Você não é obrigado a estar aqui Você não é obrigado a gostar de mim Tá? E outra, gente Quando eu tô chamando a atenção Ou do Pedro Ou seja lá De quem for aqui Entendeu? Tô chamando a atenção Porque é necessário Chamar a atenção Tá? Porque aqui, gente É um trabalho Tá? Isso aqui Eu não estou aqui Passeando no shopping Ou passeando na beira da praia Não Tá? De chinelinho Shortinho Não Eu estou aqui trabalhando Todo mundo que estão aqui Trabalhando E trabalhando muito sério Tá? E eu levo meu trabalho Gente Muito, muito, muito A sério Meu trabalho Tá? Meu trabalho em primeiro lugar Ó, você quer acabar comigo? É falar mal do meu trabalho Tá? Aí você acaba comigo Porque o meu trabalho, gente É muito importante Então Eu não vou, gente Sinceramente Olha Eu não vou ficar acordando Duas horas da manhã Igual eu acordei hoje Duas horas da manhã Vai dar sete horas da noite E eu estou aqui ainda Entendeu? Para depois Abrir lá os comentários E ver esse tipo de comentários Entendeu? Eu não vou aceitar isso Gosta dos meus conteúdos? Então guarde o seu pensamento negativo Para você Tá? Que aí você vai continuar Tendo acesso aos meus conteúdos? Agora se chegar falando besteira Eu vou bloquear Tá? Vou bloquear Estou bloqueando todo mundo Nem respondo A grande maioria Eu nem... Um ou outro Que eu respondo Mas eu não estou respondendo Tá? Eu vou lá e bloqueio E pronto Acabou E você não vai ter mais acesso Aos conteúdos Então você escolhe Então você escolhe Você quer os conteúdos Quer mudar de vida Né? E mudar a vida De outras pessoas Ou você quer ficar Com a sua ignorância Entendeu? Para você Então fica com a sua ignorância Para você Porque eu vou bloquear E você não vai ter mais acesso Aos meus conteúdos Tá gente? É... Simples assim Eu estava me desabafando No Instagram Né? Por conta disso Das pessoas estarem falando Né? Um monte de coisas Né? Que estavam me deixando Muito triste Não sei o que lá Aí o pessoal lá Do Instagram Falar Lu Não responde Tá? Não responde É... Bloqueia E pronto E acabou Aí é isso que eu estou fazendo Gente Peguei o conselho delas E estou bloqueando Nem sequer vou perder Meu tempo De responder Então É... Cada um Que pensar Em falar besteira Pense bem Antes de falar Porque aí vai ser bloqueado E vai perder É... Todo acesso Ao meu canal Tá bom gente? Então gente É isso É... Esse foi o meu desabafo Tá? É... Eu queria falar Para essas pessoas Né? Que entram No... No canal Dos outros Para ficar falando besteira Para ficar humilhando Para ficar É... Defamando a pessoa Que pense muito bem Antes de fazer isso Porque aqui Atrás da... Da câmera Tem um ser humano Tá? Tem um ser humano Que... Que fica triste Né? Que chora Com os comentários Maldosos Sabe? Que... Fica arrasada Que fica Querendo desistir Tá? É... Então vocês pensem muito bem Antes de... De fazer isso Porque vocês podem estar Destruindo É... O sonho De uma pessoa Tá? Pensem muito bem É isso aí gente Esse foi o vídeo De hoje Tá? É... Se vocês acharem Relevante Né? Deixar um comentário Deixar um like Compartilha o vídeo Tá? É... Ativa o sininho E muito obrigada Gente Por vocês Se inscreverem No meu canal Tem muita gente Nova chegando Muito obrigada Por todos os vindos Tá? É... E eu só tenho a agradecer Gente A Deus Por tudo Muito obrigada mesmo Gratidão Beijo Tchau Tchau